Fala galera, bem-vindos de volta ao Função Nerd, eu sou Samuel Freire e hoje nós vamos com um vídeo diferente, mas extremamente essencial uma ação em benefício da APAI, uma instituição de quase meio século que está precisando da sua ajuda por isso não deixe de dar um like nesse vídeo, de compartilhar e veja a melhor forma de você ajudar também a APAI, fiquem ligados! Fala galera, estamos aqui de volta na APAI com a doutora Elayne, terapeuta ocupacional e ela vai falar um pouco do trabalho que ela exerce aqui na APAI, esse trabalho que ajuda muito crianças de 0 a 4 anos doutora, como é que é o dia a dia da senhora aqui, qual idade, qual faixa da criança que a senhora atende aqui no dia a dia? Bem, aqui é o setor de estimulação e tratamento precoce da APAI Fortaleza Nós atendemos crianças de 0 com a permanência de até 4 anos de idade, mas existe uma flexibilidade O nosso objetivo é atender essas crianças desde bebê, atendemos bebê de risco e crianças com atraso de desenvolvimento associado ao não déficit intelectual O nosso trabalho é realizado por uma equipe, a equipe consta de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, uma pedagoga especializada, o serviço social Nós temos a odontóloga também que atende desde bebê e temos a médica voluntária que atende aqui na APAI Quando a criança chega aqui na APAI em busca do atendimento, é feita uma triagem pela equipe Após essa triagem, é dado um horário para aquela criança, então ela vem no dia marcado e atendida naquele seu horário Atualmente nós atendemos crianças, nós estamos atendendo 24 crianças no turno da manhã, nessa faixa etária de 0 com a permanência de 4 anos Esse trabalho todo é em busca de estímulo para criança e para desenvolvimento não só intelectual, mas motoro também Tem todo um cuidado em relação a isso, né? O objetivo nosso de todo é atender a criança, visando o desenvolvimento global nela, trabalhar o desenvolvimento neuropsicomotor Nós atendemos crianças com lesão cerebral também e crianças com deficiências múltiplas O importante aqui é que a gente tenha a finalidade de atender as crianças mais precocemente Porque elas têm mais chances de a gente habilitar, habilitar a criança E existem algumas crianças que já chegam com sequelas que a gente vai reabilitar É isso aí galera, isso é só uma das funções da APAI Todo esse amparo que a APAI proporciona às crianças é muito importante Você pode fazer parte disso, sempre ajude, sempre fique buscando como proporcionar algo de melhor para a APAI Você pode fazer parte disso Fala galera, estou de volta aqui na APAI com a Regina no setor de Programa de Produção Um desenvolvimento motoro, intelectual, essencial para os alunos da APAI Regina, fala um pouco do seu trabalho aqui nesse setor Bem, o Programa de Produção é um dos setores que as atividades são desenvolvidas na instituição Atualmente nós temos, o nosso setor consta de 74 alunos matriculados Que são divididos em 4 oficinas, nós temos a oficina de tecelagem, oficina de reciclagem, oficina de cartonagem E a oficina de confecção de vassouras ecológicas Os alunos eles desenvolvem atividades manuais, através dessas atividades a gente desenvolve habilidades A parte de coordenação motora, níveis de atenção, concentração, socialização, integração Ou seja, inúmeros aspectos são trabalhados quando os alunos estão aqui conosco E é perceptível a melhora do aluno quando ele começa a interagir nesse setor Quando ele começa esse desenvolvimento artesanal, intelectual Vocês percebem um resultado, uma melhora, em quanto tempo mais ou menos consegue estimar isso? A questão da atividade manual, ela é uma atividade que tem muito envolvimento Então os alunos quando estão desenvolvendo as atividades, eles desenvolvem de uma maneira muito prazerosa Eles gostam da atividade, eles tem prazer em executar Tem alunos nossos que fazem atividade na PAI e complementam em casa Gostam tanto que levam o trabalho para casa Então a gente observa uma evolução em vários aspectos A família mesmo relata para a gente isso O setor de programas de produção, ele passou por uma reformulação Há dois anos ele está funcionando com essa nomenclatura Mas anteriormente funcionava como setor de oficinas protegidas terapêuticas Mas diante da avaliação da nossa clientela Da necessidade do que precisava ser trabalhado Nós fizemos essa reformulação e atualmente nós estamos trabalhando com produção São produtos artesanais que a gente produz e comercializa Mas em nenhum momento a gente cobra essa produção É uma produção terapêutica Nosso objetivo é produzir, mas de uma maneira terapêutica Que traga algum benefício para o nosso aluno É isso aí, você vê a grandiosidade e a importância da PAI na vida de muita gente Pessoal, ajude a PAI Sou coordenadora do programa ocupacional e do programa de integração social O programa ocupacional Ele tem como objetivo atender aqueles alunos com maiores comprometimentos Que não tem condições de ser engajado no programa de produção E no programa para o mercado de trabalho E o outro programa de integração social Esse sim é um programa mais complexo Que atende uma clientela de alto comprometimento E também processo de envelhecimento Então esse outro são desenvolvidas ações interventoras E ações bem específicas de acordo com o comprometimento de cada um Dona Margarida, a gente sabe, muita gente já conhece Da importância da PAI na vida de muita gente mesmo Mas é bom a gente falar também da luta da PAI A dificuldade que a PAI tem para arrecadar recursos E quem quer ajudar, como é que faz, aonde procura Aos 40 anos, mais de 40 anos A PAI vem desenvolvendo ações em prol dessas pessoas com deficiência Acontece que em 2010 Houve uma mudança no sistema Da chamada tal inclusão educacional Com essa inclusão educacional As instituições especiais foram obrigadas a remanejar alguns alunos Que dentro das avaliações que são feitas aqui Eles teriam condições de serem inseridos no ensino comum E eles são atendidos também aqui na PAI no contraturno Eles frequentam, digamos, turno da manhã no ensino comum E à tarde eles são atendidos aqui na PAI De acordo com o comprometimento Se eles têm alguma evasão na questão da cognição, percepção, raciocínio Essa parte emocional, então, eles aqui são trabalhados Como também Fono, porque nós temos também a equipe multidisciplinar Que atende também esses alunos Que eu acredito até que nós não somos contra a inclusão Mas eu acho que essas escolas que estão trabalhando E que são chamadas escolas inclusivas Elas deveriam ter uma equipe multidisciplinar também Associada ao professor de sala de aula Para que fosse dado um suporte E isso não acontece, infelizmente Que foi até o parecer 433 de 2010 Que aqui funcionava como a minha escola profissionalizante Aí passou a funcionar como centro integrado de educação especial Então, dentro dessa perspectiva E dessa mudança que foi muito radical De cima para baixo Nós corremos contra o tempo De fazer uma nova reestruturação organizacional da PAI Então, nessa nova reestruturação Nós ampliamos os projetos Leitura e escrita Matemática Cidadania e sociabilidade Para quê? Para que atendesse esses outros alunos Que não são inseridos no ensino comum Não estão no mercado de trabalho E não estão também na produção Nós estamos atravessando situação financeira Bem de uns 4 anos para cá Já houve demissões de funcionários No ano passado Ocorreu de novo, no mês passado Demissão de mais 6 funcionários E a gente não tem como conter as despesas Porque vocês sabem que tudo é uma manutenção O prédio aqui é grande Como vocês estão vendo São testemunhos E que precisam de uma manutenção constante Praticamente diária E nós não temos condições O salário está atrasado Desde abril De todos os profissionais E que você veja que todos estão vindo trabalhar Mesmo sem dinheiro Foi implantado o SUS Esse ano Mas como vocês sabem Que toda implantação Ela é lenta Ela é progressiva É transição Então nós não estamos ainda recebendo muito Essa ajuda do SUS Que eu acredito que com o tempo Venha entrar mais dinheiro Para poder manter a PAI E pagar também os profissionais Diminuiu muito os doadores Então doadores que pagavam 100 reais Diminuíram para 50 Doadores que pagavam 50 Diminuíram para 20 A família você veja Que são clientela De um poder aquisitivo muito aquém Então eles é que precisam de ajuda Eles não podem ajudar mais a PAI A não ser assim com voluntariado Nos ajudando Tanto que vocês Eu acho que já viram O programa da Regina de Produção Que foi implantado o projeto Arte de Tecer Que esse projeto Arte de Tecer É para as mães Para ajudar na renda familiar E também ajudar também aqui a PAI Com os tapetes Com o material que é feito Então a gente continua Clamando a sociedade No ano passado Nós fizemos uma divulgação Belíssima na Praça do Ferreira Até colocamos o mascote Eu acho que vocês viram Mas a insensibilidade nos tocou As pessoas simplesmente passavam Não olhavam Não tinham nem a curiosidade De dizer o que é isso Está entendendo? Então a gente sente Que a sociedade atual Não sei se é porque O problema que o país está vivendo Cada um está na sua Cada um que se vire Cada um que se salve E as instituições estão Sentindo isso na pele E nós estamos com medo Da instituição fechar Porque ela corre o risco de fechar E é isso a realidade da PAI Diária da PAI Que eu agradeço muito a vocês Que vocês estão aqui Fazendo esse trabalho Belíssimo Para divulgar O nosso trabalho O cotidiano Que não é fácil Que nós agora já estamos Divido as leis De diretriz e bases E as leis dos direitos humanos Nós também já estamos recebendo autista Que até então não era a nossa clientela E nós estamos Nos aprofundamos em estudo Para poder atender Na qualidade Como aquele beneficiário necessita Eu dei palestra Em oito escolas públicas Prefeitura e Estado E foi com essas escolas Que nós contamos A ajuda muito preciosa De alimentos De material de limpeza Da garrafa PET Para fazer a vassoura Ecológica Eu acho que vocês Eu não sei se conheceram A nossa fábrica ecológica Que até o profissional Foi demitido Por falta de dinheiro Ninguém sabe como é Que vai ficar a situação Então as escolas públicas Pediu o porquinho mascote Traziam cheio Que quando nós abrimos Era setecentos reais Oitocentos E na escola particular Nada Então isso não tocou Então são situações Delicadas E que eu acho Que a PAI Nunca pensou em passar Porque só a sigla A PAI Ela pesa muito E mesmo pesando Os nossos governantes Não estão nem aí Tem a Câmara dos Vereadores Aqui de lado Nós já fomos várias vezes Mas não tem nenhum vereador Que se proponha A nos ajudar E isso a gente sente Né? A gente sente E numa última reunião Que nós tivemos Com as mães Nós saímos até sensibilizadas Porque muitas desesperadas E perguntaram O que será De nossos filhos Se a PAI ia fechar Isso toca Mas nós estamos aqui Os profissionais Sem ganhar Por uma questão De compromisso Que eu acho Que o compromisso Está acima de tudo Né? Porque tem pessoas Muito mais carentes Do que nós E que precisam Nesse momento Do nosso apoio Então é isso aí galera Você que está vendo Esse vídeo Compartilhe Em busca de doação Para a PAI A PAI está passando Numa fase Não crítica Mas necessitando Da doação Necessitando Da sua participação A PAI está funcionando Através do amor Mas infelizmente A gente sabe Que no mundo de hoje A gente precisa Do recurso financeiro Então faça a sua parte Compartilhe Busque doação Para a PAI Doe você também Para a PAI Vem aqui direto Busque os canais A gente vai Margarida Ficanço Cândida Ângela Estela Nós estamos aqui Para receber Procure toda a equipe Do A PAI Você vai ser Sempre bem recebido Aqui Pode ser através De um voluntariado Uma doação financeira Uma doação de material Mas não deixe De ajudar a PAI Não deixe De compartilhar Esse vídeo Mostre esse vídeo Faça com que Esse vídeo Chegue A autoridades Chegue A empresas Particulares Chegue A quem poder Ajudar a PAI De algum jeito Com algum recurso Algo que seja Viável Para manter Essa dádiva Para muita gente Essa ajuda Para muita gente Para muitas famílias Que é essencial Na vida de cada pessoa Não deixe a PAI Fechar as portas Isso não pode Nem passar Na Uma hipótese disso Uma instituição De quase meio século Só em Fortaleza Uma instituição Que ainda tem Muito O que dá E ajuda Muitas famílias O número É quase que Incalculável Ajuda paralela Que é Desde o filho Ao pai A família De modo geral Então não deixe De ajudar a PAI Não deixe Papo sério Agora Papo reto Você tem Que ajudar a PAI É uma intimação Do Função Nerd Compartilhe esse vídeo Para chegar em cada vez Mais gente E a ajuda da PAI Ser recebida De braços abertos Ajuda a Para chegar em cada vez A gente Ajuda a Ajuda a